Quem vai ter embora dessa noite me agotar Eu tô no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu peço sem você, eu tô mal Agora, explora lá Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu quis saber se é duplica Você que se for pra não ajudar Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós E aí